Canhova, na região do bairro de São Francisco, aqui em Sergipe, sabia disso? Esses avalos foram registrados, inclusive por técnicos, e foram considerados de baixa intensidade. Já aviso logo. Roda aí! Fez medo, né? Porque foram várias vezes que ocorreu esses tremores de terra, e eu ouvi duas vezes, tá bom? Ouvi duas vezes, e por volta das 11 horas o tremor foi bem mais forte ainda, mas graças a Deus aqui está todo mundo bem. Os tremores foram detectados pelo laboratório sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora, durante a pandemia, a gente está tendo um cuidado ainda mais especial, pessoal, com os nossos idosos.